Sabe quando a gente pensa em tudo, tipo um macaco, pensa, 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 pula de galinha, eu penso em tudo o que eu quero. E teoricamente eu não materializo nada, por quê? Porque nada tem energia, frequência vibracional pra acontecer. Então, mudar hábitos realmente não é uma tarefa fácil, mas extremamente possível. Quer aprender o processo? Eu vou dar algumas dicas, vamos lá. Segure-se porque realmente vai ser bem legal, pois depois dessa palestra você não será mais o mesmo. Será uma pessoa diferente e muito melhor, porque abaixo do momento que você já ouviu isso tudo, o teu cérebro já mudou. Todo pensamento, aqui compreendido como uma onda de possibilidades quânticas, utiliza uma sequência de neurônios, um determinado padrão de disparo, uma determinada combinação, produzindo uma informação. Que é aquilo que você quer, a ver, o carro, o apartamento, o teu sonho, casa na praia, seja o que for, a meta, o faturamento, dinheiro, pagar dívidas. Pense em informação dentro de um campo quântico unificado e interconectado. Enquanto onda, o pensamento, ele é maleável. Você pode pensar o que quiser, na hora que quiser, quantas vezes você quiser. São cerca de 70 mil pensamentos em um único dia. Uau! Aposto que você realmente nem sabia disso. Mas é, são cerca de 70 mil pensamentos que pensamos durante 24 horas. Cada um desses pensamentos escolhidos, selecionados, eles transmitem um conteúdo. Que é o quê? É uma informação que tem energia. Que também podemos chamar, quando eu falo de energia, estou falando de frequência, de vibração ou então de frequência vibracional, tá? Então, pode ser, essa frequência vibracional, ela pode ser negativa ou positiva. Lembra do átomo que falamos lá em cima? Então, prótons tem carga positiva, elétrons tem carga negativa. Eu falo aqui em pensamento porque, na verdade, o pensamento é feito disso, né? Por isso que a gente pensa positivo ou negativo, a tal dualidade. E, então, em uma linguagem simples, pensamentos como dívida, depressão, ódio. Pensamentos como amor, faturamento, riqueza, alegria, meta, vendas. Entenderam a dualidade entre os negativos e os positivos? Ou seja, a minha energia vai para onde o foco está. Vamos continuar pensando quanticamente. Estamos falando de sinapses, circuitos neurais, redes de neurônios cerebrais, que cada pensamento vai formando essas sinapses, tá? Quem já assistiu Quem Somos Nós, quem tem um pouquinho de conhecimento em física quântica, está me entendendo, porque tudo isso influencia completamente a minha vida, a sua vida. Estamos falando, então, de linguagem do cérebro. Cada pensamento cria novas conexões neurais, sinapses. Eu pensei, eu crio uma sinapse. Por isso que, quando eu faço tudo igual, e eu reprogramo a minha mente através da PNL, através de algumas ferramentas, até algumas técnicas de física quântica, eu dou para o cérebro um novo caminho para eliminar aquele pensamento que eu estava ali no piloto automático, né? Estamos falando também de memória. Agora, percebemos o mundo e então memorizamos, o cérebro é como um gravador. Ele grava o passado, ele memoriza isso tudo, ou seja, o que eu pensei ontem, o que eu pensei na semana passada, no mês passado, em relação às suas vendas, à tua vida, os teus relacionamentos, as dívidas, aquisição de bens materiais, tudo isso está agravado. E é por isso que o inconsciente domina a minha vida. Porque se na semana passada, no mês passado, eu pensava negativo, eu tinha sentimentos de escassez negativo, isso continua acontecendo na minha vida se eu não mudar a minha frequência para a alegria. Está fazendo sentido tudo agora? Aqui está a chave importante na compreensão do processo de mudança, que é para isso que você está aqui me assistindo. Às vezes, as pessoas ficam presas nessas memórias do passado. E só o fato de você lembrar de algo que aconteceu lá no passado, pasmem, podem acreditar em mim, você está recriando essa realidade. A mente não sabe o que você está pensando porque ela é atemporal. Para ela só existe o presente. Então, se você se posiciona pensando nas tristezas e infortúnios que aconteceram no passado, ela traz isso para o seu presente. Dessa forma, repetidas vezes, um mesmo pensamento, uma nova experiência, uma mesma emoção durante um longo período, torna-se um hábito. E esse hábito torna-se realidade o tempo todo na sua vida.